Vamos ver se vai rolar a parada aqui. Pessoal, a gente está testando fazendo o teste aqui para transmitir também ao vivo agora no YouTube do Batera Clube e no Facebook do Batera Clube. Então a gente vai fazer esse triângulo amoroso das mídias sociais. Vamos estar no YouTube do Batera Clube, no Facebook do Batera Clube, no Instagram do Batera Clube e também no Instagram da Domine Symbols. Certo, Chico? Que é onde você está conectado agora. Eu acho que eu estou conectado com o Francisco Domenico. Certo. Então estamos fazendo os últimos testes aqui. A galera está entrando. Então é isso. Vamos lá? É isso aí. Oficialmente, boa noite a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha palma do Batera Clube. A gente vai fazer essa conversa aqui especial com o nosso amigo aí, Francisco Domeni Nishida, o Chico Domeni. Boas noites! É isso aí. Vamos falar de prato. Vamos falar de prato. Vamos conversar com vocês. Chicão aí, que eu costumo chamar, né, para dar aquela valorizada, lógico, justa, que o cara entrega, né? O Chico é o Pablo Picasso do Bronze no Brasil. Eu vou pegar uma deixa, já para começar, falar um negócio. Lá vai. É, assim, quando você faz um prato de bateria, especificamente do jeito que a gente faz aqui, que é feito sob medida, enfim, ou não, ou faz manual, quando tem um outro artesão, que nem aquele Brasil tem o Bruno Schell, tem o Ricreari, enfim, você, o tiro está competindo, nunca vai estar competindo. A gente compartilha de coisas diferentes. Por exemplo, se você quer um quadro do Pablo Picasso, você não vai comprar um Van Gogh, você vai comprar um Pablo Picasso. Se você quer, entendeu? Então, assim, essa comparação, eu acho que é coisa importante de a gente deixar bem claro para todo mundo. Que é uma unificação massiva das coisas. A valorização que tem que ter isso aí, acima de tudo, é como uma obra de arte, é como uma peça. Cada sentimento que a gente, como artesão, tem, está impresso ali com a forrada do martelo, entendeu? Com o suor ali. Então, eu acho que isso é mais importante. A pessoa buscar o som certo, a pessoa buscar a sua própria identidade. E a gente tem pessoas como você, como o Bruno, o Bruno Schell, que faz, que são artistas do bronze no Brasil. Mas eu costumo dizer muito isso, porque você é o cara que realmente é um cara que desde 2019, que a gente estava conversando, o Chico começou a fundir o bronze no Brasil. Então, a gente tem hoje em dia um prato B20 200% brasileiro, em todos os sentidos, em todos os processos. Então, o Chico é um puta, um artesão realmente, e tem essa arte de fundir. Agora, a gente tem o bronze B20 brasileiro realmente. E, cara, o cara manja mesmo. Eu conheço ele não há muitos anos, mas já fui na casa dele, conheci a filhinha dele, a esposa, a família, vi onde o cara começou, o que o cara faz. Mas o cara tem um background impressionante. Apesar dessa cara de velho dele, ele não tem nem 40 anos, é, Chico? Ele é um jovem senhor, e o Chico é um cara realmente muito talentoso. E a gente vai tocar esse papo aqui com vocês, falar de prato, de sonho, de tudo mais, tá? Deixa eu só dar outro toque para a galera. Repetindo, o pessoal que está no Instagram, a gente está no YouTube também, então no YouTube você consegue ver na televisão, você consegue ver a gente, mais outra coisa junto. Então está mais, acho que mais prático para você assistir a gente no YouTube, tá? No YouTube, vai que no Instagram. E no Facebook também, então se liga na televisão, enfim, e vocês podem mandar perguntas para a gente, tá? Perguntas, questões, a gente vai, nesse papo aqui com o Chico Domei, a gente vai trazer algumas perguntas de vocês, vai colocar aqui na tela, a gente está testando os equipamentos, umas paradas novas aqui, enfim, então vamos interagir com vocês aí bastante, vamos trazer o Chico aqui, vamos falar, então já vai dando aquela curtida, já vai dando aquela compartilhada, vai dando aquele oizinho, joinha, dedinho, mãozinha aí, e vamos rolar esse papo aqui. Show de bola. Então, Facebook, YouTube e Instagram, vamos embora. Chicão, conta um pouquinho para a gente só, quem é você, de onde você vem, onde você está, conta um pouquinho da sua trajetória rapidamente para a gente, quando já vamos na pergunta da galera. Vamos tentar ser rápido, porque não consigo ser muito rápido, mas vamos lá. eu sou de Avaré, em São Paulo, nascido e criado aqui, a minha empresa, a Domaino Simbol, é aqui também, os pratos BFC são fabricados aqui também, eu tenho 38 anos, eu comecei com um estudo e essa loucura de prato no ano 2000, eu tenho 20 anos aí fazendo esse troço todo aí, pesquisando lá atrás, tudo mais, fui para a Turquia diversas vezes, incontáveis, eu tenho um mestre turco, que é o Mustafa Diril, ele é uma pessoa super importante na minha vida. Esse Mustafa é o cara? Para mim é o cara, tem outros ótimos artesanos lá, mas para mim é o cara, ele que desenvolveu os 20 da Paz, ele que criou o Bizansi da Main, toda a linha da Bizansi, e ele tem a Samsung Symbols também hoje, que é a marca dele, então o meu cunho de tradição turca vem dele, eu aprendi muita coisa com ele, e aprendi muita coisa com os outros artesãos, olhando e testando e fazendo também, enfim, e é isso aí, resumidamente falando, esse sou o Francisco Domaino, eu tenho uma filhinha de um ano e meio, uma esposa, Mariana, e é isso aí. Show de bola, show de bola, Chico Domaino aqui na área, pessoal, a gente vai falar de pratos, não só de prato BFC, a gente vai falar também, não só de prato BFC, Brasil de apais de creste, o que vocês quiserem sobre prato, vídeos metálicas e qualquer coisa, vamos aprofundar aí, vamos falar à vontade. Então é isso aí, então a gente vai conversar acima de tudo de pratos, não ficar falando de marca, compra esse, compra, compra, não vamos ficar nessa aí, a gente vai falar de pratos com vocês, então o pessoal que tem dúvidas sobre que prato eu compro, qual prato é o melhor, enfim, o que é ruim, o que é bom, etc, pode ir colocando nos comentários aí embaixo, que a gente vai tentando ler todos, tá mais fácil aqui, a gente consegue ler melhor pelo YouTube, fica até legal que eu consigo colocar vocês na tela, olha só que legal quem tá no YouTube, saca só, dá pra botar aqui, olha lá, Aldo Bada, boa noite, boa noite Aldo, Gladeson Groovy Drummer, aí, olha o Chico, que legal, boa noite demais, boa noite, Carlos Pereira, boa noite, tô no Splash, quer falar de Anatolia também, nós vamos falar da Anatolia também, que o Chico foi na fábrica, né Chico? Sim. Rio Grande do Sul presente, aí o... Você conhece o Matt Toffer, o embaixador da Dominicibus? É mesmo? É, opa! Que legal, cara, salve aí com o Matt, então rapaz, é Matt ou Matt? É Matt, de Matheus, Matheus Toffer, Matheus, show de bola, então é isso aí pessoal, então vamos rolar esse papo aqui, vou colocar vocês, fica mais legal, aqui o pessoal que tá no Instagram, dá pra gente colocar pergunta no YouTube embaixo, fica um negocinho filé. Chicão, um pouco de mitos e verdades aí, prato B8 é pior do que B20, prato B5 é prato B2. Fala um pouquinho disso pra gente, pra gente quebrar os mitos aí. Primeira coisa, você fala em instrumento musical, quem pode no instrumento musical, não é se ele é verde, amarelo, azul, preto, roxo, é se o som dele é compatível com a sua necessidade musical. Ponto. Isso resume tudo que se pode ter de mito e de verdade sobre o prato de bateria, então aí já respondo. B8 não é melhor que B20, latão não é melhor que B8, que B20 é... Opa, aí é grave, hein? Não, não, porque se é o som, se é o som que você quer, e aí? Concordo nesse sentido. Nesse sentido, Exatamente, eu não tô falando de... As qualidades acústicas, elas modificam de um material para o outro. Você pode ter um prato de papel e ser o seu som, e é o prato que é o seu som, acabou, aquilo tá certo, aquilo tá melhor que um Zildjian, um old case Zildjian de 1902, sei lá. Aí eu tô falando porque é o gosto da pessoa, então o gosto não tem rótulo, certo? O gosto não tem rótulo. E se você tá buscando a sua verdade musical, você não pode ficar, sei lá, preso a uma marca, ou preso a... Ó, eu quero um Kazildjian, porque... Não, não é isso. Seu som é seu som, vai lá testar o prato, ou vai ouvir, poxa, eu acho que eu ouvi esse som aqui de Afenox, que eu acho interessante, tem bastante artesão fazendo isso, e o Bino Shell também. Ó, não, eu achei o som daquele prato B20 perfeito, só que às vezes o B20 não é perfeito também, é perfeito com outro cara, e enfim. Agora, vamos falar de... timbre, e vamos falar principalmente na parte acústica do negócio. Os metais e os materiais, eles te dão resultados acústicos diferentes. Se você, de uma forma genérica, você busca um... Vou pegar aí, um equilíbrio de frequências, de 20 a 20 mil hertz, você tem, por exemplo, o B8 já te limita um pouco nisso, porque o metal, as propriedades mecânicas do metal B8, te proporcionam um mais agudo, e assim vai. Então, assim, é muito relativo. Primeiro, gente, todo mundo tem que ter na cabeça o que quer de som, para depois entrar no prato. Certo. Eu acho que é assim, o pensamento é meio que por aí. Então, é muito mais preconceito ou conceito, esse negócio de... esse negócio de... que é melhor ou pior, porque não tem. Você falou que não tem o quê? É o gosto da pessoa. Mas tem muita gente, que eu me lembro quando eu comecei de moleque, eu não tinha noção nenhuma, assim, eu não sabia o que era mais adequado para mim. Quando a gente não tem informação, a gente nem descobriu ainda o que gosta ou o que não gosta, como fazer para errar menos? Como fazer para errar menos? É. Eu acho que as grandes marcas, as pequenas marcas também, enfim, as marcas em geral, elas que... ditam produtos de entrada no mercado. Quando você não sabe nada e você não sabe nada e você não sabe para onde você quer ir, qualquer coisa te serve. Te serve um prato de entrada ruim ou um prato de entrada bom. Eu vou usar esse gancho aí para fazer uma coisa. Tá, quanto custa um casio de um 18? Acima de dois pau, né, no dólar de hoje. Dois e meio. Quanto custa... Um 18 do meme é mais ou menos uns... 800, 700, 600 e alguma coisa. É tipo o preço do EBFC. Já vou até... A gente vai falando para a galera. Sim. Então, assim... Tá, isso é um prato, teoricamente, de entrada de mercado. Vamos analisar aí. É, se você pegar um prato nacional bonzinho, já, um melhorzinho, um B10... Vamos... Vamos nivelar, assim. É... Ó, desculpe, um prato domine de 18, vamos dizer, ou um BFC de 18, é de 800 reais para baixo. Sim. 800 reais para baixo. É menos da metade do que um famosão. Então, vamos pegar assim, ó. Vou pegar... Tem todo o seu valor, né? Inclusive, eu tenho vários meus que eu não vendo jamais. Enfim. Eu vou pegar um negócio interessante agora. Vamos pegar, vamos classificar assim, ó. A gente tem um B8... É B8, não. Um B20, que, teoricamente, mecanicamente, fisicamente, ele tem as muitas variedades. Tá. Martelado à mão, ou martelado, mecanicamente reproduzindo as características de um martelado à mão. Mas, viu, de um sabio, enfim, não vem ao caso. E vamos colocar o produto final que te entrega uma característica acústica similar. Eu estou comparando um prato que a gente faz com um prato gringo, Zildjian Sabian, só para a gente nivelar por aí. Então, a gente pode dizer que o BFC, o Domene, é um prato de entrada de mercado. É, de valor. Mas, em termos de qualidade. Sim. Entendeu? Então, eu acho que, assim, se a pessoa está buscando gastar menos e ter um custo-benefício interessante, ela não vai pensar, porque ela vai fazer uma análise de quanto vai pagar. Porque, se ela não entende de som profundamente e ela só quer comprar um prato, ela vai lá. Agora, se você vai pegar um B20, que tem características acústicas diferentes de um B8. Não é melhor, não é pior. Só que o B8, pela forma de fabricação, que envolve muito menos trabalho manual, não estou falando dos pratos do Bruno Shell, da Redfoot. Não estou falando dele. Porque ele martela também, é outro prato. Sim. Prato de indústria. Prato de indústria. Ele exige muito menos trabalho de um artesão ou de um funcionário para sair. Por isso que ele é mais barato. Ele não é mais barato porque o bronze é mais barato, porque tem menos estrenho. depois eu falo nisso também. Ele é mais barato porque envolve menos mão de obra e a produção é massiva. E essa que é a questão. Então, assim, as empresas oferecem um monte de opções para quem está começando agora, que não entende nada de som, que quer ter um kit, que a pessoa não vai olhar para o som. A pessoa vai olhar ou para alguém que ela se espelha para comprar igual, ou ela vai olhar para o bolso. Não, mas acho que isso aí, acho que o pessoal que não sabe o que fazer, eu lembro muito quando eu comecei lá para 97, faz muitos anos, eu comecei a igreja e tal, igreja católica sempre, e o meu primeiro kit de prato foi um cimitar da Zildia, um B8 na época. Cara, até hoje eu sinto o volume, mas B8 falava muito. Pô, fazia muito barulho na igreja e começando a gente não ter noção de dinâmica, não sabe o que usar, ou afinar, enfim. Era a época 97, já tinha meio ali internet, mais ou menos, só que não tinha informação que tem hoje, eu sempre fui muito rato de revista, mesmo assim você, depois que eu comecei que eu virei rato de revista, obviamente não antes, então comecei sem noção de nada, me fez muita falta eu entender as coisas no começo e hoje a galera consegue se informar mais fácil, mais rápido, enfim. Eu troquei o meu kit B8 de bronze por um peixe de 302 de latão, e eu gostava muito, lembra que você falou? Gostava muito mais do 302 de latão, que era mais grave, mais controlado, o som não era tão barulheiro, você vê. Então o brass ali, para mim, me satisfez, no meu ouvido ignorante, me satisfez mais do que... Exatamente. E outra coisa, você se colocando, para testar as coisas, se colocando, se jogando, para tocar mesmo, para ouvir o negócio, você vai criando uma biblioteca na sua cabeça, e você vai começando a selecionar, você vai começando a descobrir o que você gosta, o que você não gosta. Então eu acho que o caminho é por aí, você tem que pegar, ouvir, e começar a ler a respeito, e começar a... É porque quando você pega um prato, por exemplo, você nunca teve contato com um prato. É a mesma coisa que você nunca ouvir música e botar um pantera para ouvir, uma sepultura para ouvir. Assusta, né? Não é o que assusta, mas você vai ter um tijolo na frente, o prato é a mesma coisa, ou um quadro de um pintor, sei lá, você vai ter um tijolo na frente, porque você não tem sensibilidade para começar a olhar as nuances, as diferenças de cores num quadro, ou os espectros acústicos no prato, ou enfim. Conforme você vai criando essa biblioteca na sua cabeça, você vai começando a ouvir, pô, aquele chadinho ali, e a hora que você bate um crash no prato, que você já consegue ouvir a diferença do som da cúpula vibrando, do som no meio do prato, da explosão dele e do som da baqueta. Eu estou falando isso de forma muito superficial e genérica, só aí já falei quatro possibilidades em um único golpe que você dá no prato de você ouvir. Então, é assim, eu acho que você começa a falar em timbre, mesma coisa, por que tem guitarrista que gosta de uma fenda de statocaster? Porque tem o timbre, mas ele só vai conseguir gostar daquele timbre quando ele aprendeu a ouvir o timbre. Então, é assim, é se jogar e vamos lá. É a experiência, a experiência que vai calejar o ouvido do cara. E tem outra coisa interessante, você tem um prato que você ama de coração, você sempre toca ele com a tua baqueta lá, que sempre você usa e tal. Se você mudar a baqueta, talvez você não goste mais de prato, porque ele vai te dar um resultado assuntivo diferente. Então, é muito louco isso aí, porque acaba sendo subjetivo o negócio. É verdade, é verdade. Então, você vê, eu parti lá começando, o bronze, para mim, foi pior do que o latão. Então, você vê que, enfim, por isso que está acima de tudo é o som, o som que você curtiu mais, né, Chico? A última vez que eu fui para a Turquia, que eu fui desenvolver os pratos anatórios lá que você tinha pedido, foi o hi-hat, o crash, e dois rides. Eu acho que foi isso. Eu fui na fábrica da Masterworks, e lá tinha um ride martelado à mão, com a cúpula martelada à mão de latão. Eu achei fantástico. O ride, o ride todo de latão. Todo de latão. Eu achei fantástico, achei maravilhoso. O som daquilo não parecia latão. Assim, não parecia latão, porque o latão que a gente conhece hoje, da forma que ele é fabricado, ou ele é estampado com uma presa, pá, e sai milhões, milhões de pratos, ou ele é feito num repuxo, sem cuidado nenhum, vamos dizer assim, porque é barato, joga lá e tudo mais. Lembrando que, o latão também é liga de cobre. Tudo que a gente está falando até agora, não estou falando do aço inox, óbvio, mas é latão, bronze B8, bronze B20, é tudo liga de cobre. Muda algumas coisas na composição química lá, mas a base dele é cobre. E, Chicão, bronze B8, bronze B20, falando rapidamente por cima, característica de cada um. Por que consideram tanto que o B20 é melhor? é porque ele é menos brilhante? Vamos falar em termos gerais, vamos sair um pouco, vamos botar rótulos. Tá bom, eu vou dar nada agora. Tudo, por ser humano, é rótulo, e a gente tem que ir, né? Vamos sair desse papo aqui. Eu não vou ficar naquele papo acadêmico, também, de diagrama de fases, de bronze, mas, assim, resumidamente falando, o número que tem na frente significa a porcentagem de estânio que tem na fórmula, na formulação. O restante é cobre. Então é 20% de estânio, é isso? É 20% de estânio, ou 8% de estânio. E 80% de cobre. Exato. Para o prato B20. E o B8, 8% de estânio, e 82% de cobre, está certa a conta, não, 92. 92. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E por que o B20 é mais agradável aos ouvidos? Tá, não vai ter como fugir, aproveitar o Tales, também está, tem um rapaz aqui, o Tales Borato, ele é engenheiro mecânico. Ele fez uma live esses dias falando bastante de prato de bateria e ligas metálicas. Eu vou aproveitar o gancho para falar um negócio. Assim, vamos dizer que o bronze é um material vivo. Ele tem diversas fases. Tem parte que tem o estânio e o cobre, eles têm temperaturas de fundição e eles se aglomeram de forma diferente. então tem hora que tem uma temperatura, o bronze está com um range específico de estânio, por exemplo. O cobre está sólido e o estânio está líquido agrupado de uma certa forma. Isso aí dá a característica mecânica do negócio. Quando você faz a têmpera, no caso do B8 ou do B20, você simplesmente pega e muda a fase dele, que é uma fase quebradiça, extremamente dura, para uma fase que ele é mais maleável. com uma fase, a gente fala, uma fase mola, que ele é mais maleável, ele vai e volta, enfim. Só para ser bem rápido. E ele te dá propriedades mecânicas por causa disso, diferente. Característica do B8. Ele é mais agudo, ele tem uma memória mecânica maior, então na hora que você bate nele, ele tende a deformar e guardar a deformação que você, se você for, eu vou bater num crash com toda a minha força, a larga da grande deu uma paulada no crash. Em vez de ele quebrar, de ele ter uma ruptura, ele não, ele vai memorizar essa força extra e vai entortar. Por isso que os baterias de metal gostam mais desses pratos, porque eles tentem durar mais em termos da integridade física dele. Não estou falando da acústica, porque a partir do momento que ele dobrou, ele vai roubar a acústica dele, e compromete a acústica. Já no caso do B20, o B20, ele não espirra tanto os agudos, porque a propriedade mecânica dele característica permite que isso não aconteça. Só que em contrapartida, se você sentar a mão nele, você vai quebrar ele, porque ele não tem a capacidade de memória mecânica tão grande quanto o B8. Ele vai fazer isso aqui, ele vai querer voltar para o estado normal, mas a força vai continuar igual e vai ter uma ruptura. ou às vezes no sentido do suco do torneamento, ou às vezes no sentido da borda. E eu vou aproveitar um gancho para falar outra coisa sobre isso. Prato que racha ao longo do torneamento. Na maioria das vezes, não é de efeito de fábrica. É mão pesada, montagem irregular e mal cuidado do prato. Você fala na horizontal ou na vertical? No sentido do diâmetro, assim, circunferencial. você tem o torno que você remove o material, você vai fazer um monte de frio, um monte de risco. A tal da usinagem, né? E aqui, ó. Onde vamos? Vou mostrar aqui, ó. Olha o spoiler, hein? Os risquinhos. Olha o spoiler, hein? Ó, pá. Então, tá. Quando você faz esse risquinho aqui, a ferramenta, ele comeu e arrancou um pedaço do prato aqui. Na parte de baixo do prato, também tem. Sim. O que acontece? Você coincide um suco de torneamento com outro suco de torneamento. Se isso não acontecer, ele não vai ter o som que é pra ter. Então, se você vai comprar um prato que tem um suco de torneamento que ele é super profundo e largo, tanto embaixo quanto em cima, você tem que saber como usar esse prato pra não quebrar ele. Porque ele vai acabar quebrando. então, eu acho que isso são as características mais importantes e as coisas que você precisa prestar atenção de diferenciar um B8 de um B20. Chico, e por que que o som do B20 teoricamente é mais agradável? Porque ele é mais macio? É porque ele abre o espaço? Não, porque ele tem a capacidade de te entregar um range acústico mais plano. do grave pro agudo sem você exagerar nada. É a mesma coisa que você pegar poxa, o que eu vou falar aqui eu vou acabar não conseguindo exemplificar porque as pessoas não tem isso na cabeça. Mas assim, se você bate numa madeira ela propaga o som de uma forma. Se você bate num metal ele propaga o som de outra maneira. Por que? Ele vibra de forma diferente e a propagação do som acontece de forma diferente. você tem maior quantidade de agudo no metal do que na madeira. Porque na madeira na teoria você tem mais obstáculos pro som agudo sair do que no caso de um metal. Assim, foi um exemplo muito tosco mas enfim. Não, mas é mas é preciso. Então assim, tem um negócio que chama ruído branco. Ruído branco são todas as frequências de 20 a 21 hertz e a capacidade auditiva humana. Obviamente a gente não ouve tudo isso mas enfim, na teoria é isso. O ouvido humano ele tem um boost nos agudos. Esse boost nos agudos médio agudo na verdade faz com que a gente tenha uma percepção maior dos agudos. Então quando a gente ouve o som de um prato a gente tem a sensação de um volume de forma genérica maior na verdade não é um volume maior você tem uma sensação que você tem mais explosão de agudo você tem mais agudo parando no ar e você vai ouvir mais aquilo e você vai ter a sensação de uma frequência de um volume maior. Enfim, então eu acho que é bem por aí o B8 ele propaga esse agudo de forma mais fácil do que o B20 o B20 ele consegue equilibrar um pouco melhor as frequências dependendo da forma que você fizer o B8 você consegue equilibrar muito bem as frequências também e fica bem agradável. Mas aí naquele martelamento tipo o Bruno Schell tipo o trabalho que você faz você pega o rato tira da máquina o 2002 da parte o 2002 da parte não é agressivo o 2002 ele é brilhantão mas ele não é duro não é agressivão mas o que acontece você pode pegar pode pegar ele é construído com uma curvatura um pouco menor ele é construído de uma forma para ele ter as frequências equilibradas então volto a falar de novo é muito questão de gosto volto a falar de novo foi super redundante enfim é uma questão de gosto e é uma questão de construção mecânica do material que você está oferecendo mas eu percebo assim realmente pela experiência que a gente tem em vendas lá e testando produto e avaliando e coisa e tal normalmente as pessoas tendem a gostar mais do prato B20 porque o som vem mais fácil é mais macio ele articula mais o cara encosta ele vai lá testar um prato deixa eu testar um B20 qualquer pode ser um Steg pode ser um Turco Anatolia pode ser um BFC então mas acontece uma coisa engraçada Ricardo ele encosta fácil o som vem mais fácil ele consegue controlar mais a dinâmica a dinâmica é outra cara agora isso é melhor nem sempre então sabe por que isso acontece? isso acontece por uma questão cultural no Brasil porque se quanto custa em 2002 a parte 18 crash? é tipo nessas faixas 2,5 para 5 você entendeu? é tipo é muito mais fácil muito mais necessário para as pessoas ter um B20 que seja de entrada chinês ou enfim que seja domínio não importa para testar do que você ter um 2002 da parte que vai te entregar um negócio também que é depender obviamente os médiums tem mais suave mais aberto mais enfim ele tem as características que a gente está falando do B20 também obviamente dados as proporções e tudo mais mas de uma forma genérica eles tem as coisas ele é macio para caramba para mim sim mas aí já é um prato é B8 depois a gente vai falar Pais que é B8 mentira não choca a sociedade deixa eu só interromper aqui com o pessoal do Instagram Facebook YouTube a gente está transmitindo em tempo real nas três mídias sociais o pessoal que está no YouTube está vendo com mais conforto tem mais efeitos na tela nós vamos botar perguntas está mais legal lá no YouTube tá pessoal mandando tráfego para lá se vocês não seguem a gente ainda está aí pegou no susto segue lá no YouTube Batera Clube Instagram Facebook a gente está fazendo ao vivo para essas três plataformas siga também o Chico e a Domene Symbols só botar na busca aí Domene já vai aparecer Domene Symbols vai aparecer o Chico Francisco Domene enfim segue lá dá curtida compartilhada e vamos continuar conversando de pratos aqui já já a gente começa a responder as dúvidas da galera aqui e de uma forma mais misturando um pouco esse lado mais técnico do Chico com o meu lado comercial de falar e pegar o que vocês querem o que vocês procuram então vamos nessa aí Chicão vamos falar de Paist rapidão aqui para a galera B8 vamos falar de peixe é B8 aqueles pratos de 3, 4 pau aqueles kits de 15 conto peixe Signature que um ride custa 3,5 pau 4 pau fala aí é B8? o que é isso? então é assim Paist tem B8 Paist tem níquel bronze Paist tem B20 então assim tem por todo gosto e volto a falar que às vezes as pessoas elas não acham que Paist é B8 por um puro preconceito aliás por um puro não é nem um preconceito porque não chega a ser um um conceito propriamente dito mas é elas acabam não tendo não gostando do B8 porque enfim B8 é B8 né então acaba indo na comparação estrutural sem saber porque enfim sim sim então tipo não sei não sei nem como explicar isso mas é assim é tudo uma questão de construção do instrumento enfim te trava falar disso aí tá mas eu pensando é B8 mesmo a linha a linha 2002 que bronze que é a linha 2002 B8 B8 mesmo até a cor né sim sim é então na verdade assim vamos começar que a Paist não faz nem a própria liga ela não faz a própria liga ela não tem fundição ela não tem laminação eles compram de uma Oi? é mesmo? sim eles compram de uma outra fábrica que chama Veland que é a mesma que fornece para a Mining inclusive caramba sério então a Paist não tem a própria fundição a Paist não tem a própria fundição é isso aí é de verdade ou é piada é isso aí não é é um fato é um fato até a Domini e a BFC tem a própria fundição a Paist não tem exatamente não mas também não quer dizer tudo né enfim mas fala fala que é com o fornecedor e vamos aí é aquilo é aquilo que eu estou dizendo assim é uma questão de construção né dependendo da forma que você constrói a coisa ela te entrega uma qualidade final um resultado físico final enfim é muito difícil falar a respeito principalmente que eu não conheço profundamente o negócio nunca fui na parte para saber mas eu tenho mas você já viu os vídeos né de fábrica eu tenho bons contatos que trabalham na Paist é mesmo sim eu tenho dois grandes amigos que eu falo muito com eles que eles são eles trabalham na Alemanha na verdade na fábrica de Guongo e tenho um um amigo que trabalha na parte de entorno lá da Paist que legal então assim é o prato 2002 é B8 mesmo o prato 2002 é B8 mesmo só que é outra coisa e é muito difícil você rotular por exemplo qual que é a diferença do B8 da Paist do B8 que se tem no Brasil comprado nos fornecedores do Brasil os fornecedores do Brasil eles não tem capacidade produtiva para fazer uma liga de B8 puro eles pegam uma liga normativa que tem um pouco de fósforo porque eles também usam é um bronze mecânico bem dizer assim e usam para fazer VV bobina eles usam para fazer o bronze para o prato também que é a mesma coisa de dizer assim é a mesma coisa mas lá na Paist eles falam assim não, não eu quero a liga B8 com a porcentagem perfeita de cobre e estanho entendeu o fósforo tem outras propriedades também não vou entrar nisso aí deixa para a turma da engenharia falar depois então é muito complicado dizer alguma coisa se você for falar sobre as normativas das ligas da Paist é complicadíssimo falar porque você primeiro assim a gente não tem um acesso real àquilo que é eu nunca perdi meu tempo não é uma análise química para saber que liga que é o prato você ouve o som do prato lá você deduz eu olhando e martelando trabalhando com ele mais ou menos como se comporta o bronze eu sei mais ou menos que classificação que é o bronze e tal né porque eu acho assim se a gente for ficar se aprofundando de fato nisso aí para saber ah é B8 de verdade não, não, não não é B8 é o bronze 632 da norma enfim fica muito papo muito vago também é tipo assim não é só que se limpar com o vago é tipo pra que né sim também não leva nada é mas sim a maioria dos past é B8 e o B8 então sabendo outra aqui é o mesmo que vem que vai para a minor o mesmo fornecedor os minor e past B8 Vieland com W Vieland olha só entregando os podres ai eu estou com o tempo pornecedor dos caras os turcos já querem matar porque eu faço prato para o Brasil agora pronto eu imagino da Alemanha e da Suíça matar ele como é que está a sua relação o pessoal vai continuando aí dando a curtida para nós compartilhando com seus amigos contando de pratos aqui o universo dos pratos vamos falar de prato brasileiro vamos falar de uma par de coisas e daqui a pouco as perguntas da galera aqui que já está chegando junto conta a historinha conta a historinha peraí seguinte o cachorro do vizinho está atacado ah é do vizinho esse ai? é tadinha foi o seguinte eu comecei a fazer prato aqui e aí sim eu tenho vários amigos artesãos porque a comunidade é bem forte fora do Brasil e bastante gente me segue conversa comigo e manda mensagem e tudo mais e eu comecei a ajudar a turma comecei a dar aula sobre isso comecei a ensinar as pessoas com o martelo e o pessoal começou a vir de fora pra cá fazer aula comigo e comecei a enfim e virou um rolo porque os turcos não ficaram felizes com a história porque você está ensinando uma porrada de gente do mundo inteiro hein? é mas é como a porrada de gente do mundo inteiro como é que faz prato pra concorrer com os turcos aí fica agora a marca na Espanha na Argentina não, não os caras não concorrem com os turcos não concorrem não vão concorrer com os turcos porque eles compram material da Turquia ah, tá entendeu? ou compra ou compra de mim de mim nem compensa comprar porque fica caro pra chuchu é, assim custando o Brasil morreu enfim mas de qualquer forma você eu estou treinando e qualificando as pessoas pra fazer isso então assim imagina quanto quantos Pablos Picassos vão sair por aí fazendo coisas diferentes e novos sons e ampliar horizontes nesse sentido só que o pessoal da Turquia não fica feliz não é é é tem essas coisas você sente que os turcos já começam a ficar estressados que você está botando muita gente pra fazer prato e daqui a pouco vira um mundo que ninguém mais compra prato só todo mundo faz o próprio prato é isso? é esse o problema? é é coisa idiota enfim faz parte então a gente já acabou de botar aqui a fofoca pra vocês que pais de Maino B8 B15 B12 não são fundidos por eles e vem do mesmo fornecedor olha que fofoca detalhe vamos falar outro negócio mais legal opa isso é TV fama cara isso é TV fama total fala outra é um aumento pra mim seguinte ó os bizantes da Maino B20 eles não são fabricados na Maino eles não são fabricados na Alemanha eles são fabricados na Turquia na cidade de Santos na fábrica da Maino em Santos porque tem um monte de turma que trabalha e faz tudo lá agora é fábrica própria da Maino na Turquia certo? exato e antes quem fazia os Maino Baisas? os de Rio de Rio família de Rio que aí no caso é o seu rei lá o Mustafa de Rio é o Potababa como é que é o nome dele? é o Mustafa de Rio eu e o Piero a gente brinca a gente chama de Potababa Potababa isso que é que é porque é o Cadinho que é o lugar que a gente derrete o metal chama 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 de Potababa e Baba é papai né? pai então papai é o Cadinho Potababa aí sim é o Mustafa Usta show de bola pessoal então é isso ó Pais Maia não é o mesmo fornecedor Pais Signature é B15 é isso? isso então vocês veem aí que o negócio é ó fala fala pra vocês aqui fofoca geral galera começa a dar uma curtida aí dar uma compartilhada nessa bagaça a gente vai começar a ler algumas perguntas aqui Chicão vamos botar as perguntas na tela põe na tela põe na tela o povo aí que tá no nosso Instagram se quiser correr lá pro YouTube lá é mais confortável coloca naquela TV aí você fica vendo ouvindo nós vendo outra coisa ao mesmo tempo aquela loucura da modernidade então a gente consegue fazer uma live mais completa aqui no YouTube que aparece um monte de frufru aqui fica ó chupeta aí depois a gente vai deixar essa live tanto no Facebook quanto no YouTube e vou tentar subir pro Instagram também na IGTV pra vocês ouvirem depois com mais tempo enfim poder vir trocar esse papo aqui com a gente então Chico você quer pegar uma pergunta de alguém no seu no seu Instagram vai dando abaixada se você conseguir que eu vou botar na tela aqui o preço daqui a pouco já agradecer aqui o pessoal Glayton Groove Drummer Carlos Pereira o Matt Toffern que o Chico falou Douglas Trigo Barroso Samir Barroso Samir grande abraço Matheus Rosa bacana demais eu vou responder uma pergunta que eu vi faz então vai lá que eu vou que eu vou botar outra aqui qual que a diferença dos BFC pros pratos do Domênio não tem diferença entre os pratos BFC e Domênio eles tem características acústicas diferentes eles são produzidos da mesma forma martelados a mão a fábrica é feita aqui em Evaré eu marquei os pratos faço torno dos pratos tenho o Piero tenho o Leonardo que fazem parte de iluminação condição também então assim de forma geral é a mesma coisa só que a gente entrega uma formalidade diferente a gente entrega mais a cara porque o Ricardo chegou com uma ideia pra gente de acústica e do que ele precisava porque ele tá na parte comercial também lá do Baterá Club e ele chegou eu quero pôr uns pratos assim, assim, assim porque eu gosto e porque eu acho legal e vai vender legal e a gente precisa botar um negócio de qualidade pra o Moçado também ter acesso que é a mesma ideia do Domênio tem que ser tem que ser tem que ser tem que ser prato nacional tem que ser prato Ebroso B20 e tem que custar ali perto dos finais é isso aí entendeu? então é isso aí não tem diferença porque a fabricação é a mesma a liga é a mesma não tem eco em eco nenhum é isso aí só que a gente desenvolveu né Chico? só pegando um gancho a gente desenvolveu o branding da BFC a gente desenvolveu o conceito então só pra dar uma completada nisso aí que é o lance do BFC versus Domine que é feito no mesmo teto o BFC eu tive que fugir um pouco do meu gosto pessoal porque o conceito já o nome da marca já Brazilian Finest Singles já me inspirou esse nome me inspirou na música brasileira refinada música brasileira que pode ser o Sepultura pode ser o Tom Jobim pode ser toda essa nossa onda dessa galera do Fusion brasileiro ou da música do Brazilian Jazz enfim são músicas sofisticadas então isso me inspirou o nome que veio Brazilian Finest Singles com música sofisticada brasileira pode ser rock pode ser metal pode ser jazz pode ser samba enfim então eu tive que fugir um pouco do meu gosto pessoal pra poder criar uma coisa pensando nessa marca pensando nesse brand como é que a gente vai pra poder ter um sentido né Chico? pra poder ter um conceito de fato e não só vamos botar qualquer coisa aí o que importa é qualquer um gostar não então tem que ter um conceito pra você criar um brand criar uma história criar um negócio que cria um legado nisso que tem um legado você tem que pensar em não só o que fazer pra ganhar dinheiro não se começar assim já para pode parar faz outra coisa vai trabalhar no banco mercado financeiro vai fazer outra coisa então vamos pensar num produto que realmente pode deixar uma história deixar alguma coisa enfim eu tive que sair desse meu mundo aí do meu gosto pessoal pra pensar num prato que represente a sofisticação da música brasileira e a gente nessa primeira linha que veio do BFC até falar Chico que a gente lançou hoje o site aí bfccymbols.com.br então olha lá www.bfccymbols.com.br já tá o site no ar tem vídeo tem fotos tem testes e os pratos estão à venda no bateraclube.com.br todos eles tem lá tem vídeo testes de cada um tem um monte de foto meu tá show de bola a gente tá começando a introduzir esses pratos no mercado já desde setembro outubro né enfim então a gente tá começando a botar esses pratos no mercado com a tutela aí do Chico o desenvolvimento e o branding meu e do Batera Club e da experiência que a gente tem nesse tempo todo enfim a gente criou essa linha Dry Dark são pratos mais complexos é isso que eu falo é prato que não é do meu gosto pessoal mas eu tive que pensar em alguma coisa né que atendesse o nome atendesse o conceito a história e as pessoas que se destinam então essa linha Dry Dark são pratos mais graves mais controlados são pratos legais pra gravar não é que é mudo que não tem som não mas o volume é mais controlado os sons são refinados são complexos visual enfim então são pratos mais bacana mais chique assim podemos dizer apesar de ser rústico né então são pratos aí mas com som mais específico um som mais complexo um som mais articulado enfim e mais controlado porém outras séries vão vir né Chico até a linha Versailles que acho que você tem um spoiler aí pra gente você pode mostrar será que mostra pra galera então esse é o protótipo que a gente tá fechando vai vir pra teste que aí sim já são pratos mas pra galera que toca pop rock metal funk black music reggae enfim já funciona até o nome vai ser versálico já se inspirando né um lance meio grego um lance meio turco meio enfim então e juntando versátil então vai ser essa linha versálico que aí vai ter prato mais brilhante prato que atende que vai ser mais palatável pra maioria dos bateristas né são pratos mais brilhantes mais versáteis e tal mais lindos né não é tão complexo então enfim então a gente tá fazendo na BFC a ideia todo esse conceito todo esse branding é pegando é se inspirando na música sofisticada brasileira pô a gente que toca batera vocês que tão aí com a gente cara tanta gente fazendo tanto som legal a galera do gospel a galera do jazz a galera do rock do metal do pop de todos os estilos brasileiros cara a galera pô estudando pesquisando enfim tanta coisa legal que tem na nossa música então acho que tudo isso esse bolo esse inspirado que a gente fala antes do nosso slogan inspirado na música sofisticada no Brasil né inspired and finest music então assim a gente quer pegar tudo que é o Brasil tudo que é o som do Brasil e transformar isso em pratos então enfim e pra fazer isso eu tenho que me deslocar do meu gosto pessoal pra junto com o Chico você tá lá manda prato vem prato testa ouve né Chico manda vídeo volta pra poder chegar num produto legal pra vocês então meu e vai logo e volta logo e vai prato e volta prato e as nossas deficiências que falta coisa a gente precisa agregar uma máquina pra isso pra aquilo enfim tem diversas coisas diversos desafios né que são realmente legais então falando um pouquinho de BFC então só pra fechar então só pra fechar esse papo de BFC que o Chico faz o camarada perguntou a diferença do BFC pro Domini não tem mesmo bronze mesmo tudo tá a Domini Simbos faz pratos principalmente assim eu chamo de principal tá Chico você que sabe na verdade mas o Domini Simbos faz pratos personalizados pratos é porque assim quando eu comecei com o Domini a gente começou fazendo assim ainda tem esse produto na realidade eu faço sob medida você fala o que você quer acusticamente e eu te entrego o que você quer acusticamente a gente vai desenvolvendo junto e tudo mais então é basicamente isso eu acho que a BFC ela entra pra fornecer alguma coisa pra pro pessoal pro consumidor coisas de prateleira com super sofisticação com qualidade sonora e preço só que linha né Chico linha é uma linha aquilo é linha e a Domini é porque assim mesmo eu tendo minhas linhas 90% do que eu faço ainda é custom made 90%? sim porque o cara compra um Crash Warship e manda uma mensagem pra mim assim olha eu comprei um Crash Warship mas eu queria que ele fosse um pouquinho mais explosivo pronto você entendeu? eu tenho capacidade de fazer isso eu tenho capacidade de fazer isso então por que não a filosofia nossa é essa eu quero entregar pro consumidor final alguma coisa de qualidade que complete o som dele obviamente tem casos e casos mas enfim outra coisa que o pessoal tá perguntando aqui pra falar do pessoal não tem uma pessoa perguntando perguntou em todos os lugares sobre vou falar da a média que é uma marca turca o artesão chama de Amedia 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 mas chama o que? como é que fala? em turco lá? não é turco? Amédia enfim o meu primeiro martelo de martelo a prato assim eu ganhei do artesão master da média que legal ele se arrepende até hoje desse martelo é nada nada e tem uma linha que o pessoal tá perguntando aqui da linha aura a linha aura o que ele tem? ele tem uma parte a cúpula a parte fosca no centro do corpo e a parte do meio do corpo pra borda ele é usinado normal com usinagem meio fina acusticamente falando ele tem uns martelamentos bem profundos tipo de sledgehammer então o que acontece? você tem uma explosão de agudo ao mesmo tempo um pouco mais controlado com bastante wash alguns pratos são mais moles e mais finos que vem também aquele som grave mais moderno o sledgehammer que é feito numa prensa hidráulica ele tem a capacidade de você tensionar capacidade de você tensionar um pouco mais a borda do prato e com isso você deixar ele um pouquinho mais seco porque ele não vai vibrar tanto quanto teoricamente deveria então assim é um prato moderno com as frequências equilibradas tendendo muito grave explosivo explosivo é isso entendeu e aquele no centro lá é um negócio bem moderno na verdade que eles pegam uma lixadeira desculpa a linha aura eles pegam uma lixadeira e metem a lixadeira no prato na parte central dele tranquilo de fazer é isso tem uma pergunta aqui da galera deixa eu jogar aqui já na tela vamos dar umas perguntas aí aqui do youtube e do facebook é online reproduzindo umas três plataformas para vocês deixa eu pegar aqui o até o bruno shell está aqui estirando nós aqui chico o bruno shell o camarada querido do coração o bruno shell também e o sócio do bruno shell o filipo é fornecedor de fumo de corda piero vamos parar com esses papos aí é verdade o cara vende fumo é melhor vender do que levar com certeza então vamos lá vamos seguir aqui o nosso camarada aqui o Matheus Rosa olha que legal que fica no youtube chico a pergunta da hora viva a tecnologia fio de bola aqui no youtube e no facebook aparece bonitinho a legenda vamos lá então nosso amigo Matheus Rosa boa noite ricardo e chico sem citar marcas por que vocês acham que a indústria de pratos nacionais ficou tão estagnada visto que a domine em pouco tempo consegue fazer pratos muito superiores como é que você vê isso eu vou dar só um meu parecer um parecer superficial ok meu parecer superficial sobre a indústria brasileira é que você não tem uma margem de lucro gigantesca de venda de pratos tem que vender uma porrada de pratos para você conseguir volume tem que vender volume e você não consegue qualificar profissional para fazer um prato de qualidade como você consegue qualificar um profissional para fazer um prato de qualidade tipo sei lá um past que exige não que os pratos nacionais não sejam qualidade mas assim te entrega um negócio diferente vamos falar dessa forma para não ficar ofensivo também o que acontece ele vai ficar muito caro as pessoas não vão querer pagar porque afinal de contas tem uma cultura de hoje que o B8 não pode custar caro aí ele não tem capacidade de competir e ficar ali em cima também porque o que manda naquilo é o que a gente já falou da parte é a hora fábrica o parte é caro porque tem muita hora fábrica também em cima do bronze B8 deles sim, claro e na equipe nacional tem outra questão no caso do Brasil também a exigência do consumidor e também tem um pouco de a concorrência de volume porque é muito caro para um empresário manter uma fábrica é tipo é bem caro mesmo é sabe eu tenho tudo é inviável eu vou falar eu vou falar da Crest porque eu tenho bons contatos na Crest na Crest é um baita de uma fábrica idônea com pessoas que fazem um trabalho super bem feito entendeu eles entregam dentro daqueles que eles te propõem a fazer algo super bacana super interessante e eles tem capacidade de fazer um negócio sei lá em 2002 claro que eles tem só que eles não vão fazer porque o custo é muito alto para a quantidade de coisa que você tem não a hora fábrica não compensa porque o consumidor tem na cabeça que assim eu vou comprar um B20 porque é melhor que o B8 acabou é é uma questão de cultura também um pouco aí também é uma questão de cultura agora para completar aí o lance do Matheus eu acho assim primeira coisa por que que não é tão por que que o Domine é tão melhor do que os melhor do que as outras marcas nacionais assim tudo no Brasil vocês sabem tudo para todo mundo é mais difícil para quem é trabalhador enfim tudo é mais difícil até até para safado também é difícil então é difícil para todo mundo então é difícil o custo do Brasil é muito alto os pratos nacionais que o Chico falou tem que vender preço baixo tem que ter preço baixo então o prato nacional não tem como ter muita hora fábrica em cima dele porque se tiver a galera fala pô não vou pagar porque pô não vale por tanto a mais eu compro um X ou Y mas Matheus existem pratos nacionais muito legais muito bons e saiba que tem também muitos protóticos muitas coisas que eles queriam lançar e não conseguem tanto o Orion Octagon que é do mesmo grupo o Multialoy e o e o Crest eles tem coisas muito legais lá mas não é viável é caro de produzir se for caro a gente não vai comprar porque a gente vai preferir pegar um B20 tipo BFC Domini ou mesmo chinês ou um importado usado ou importado novo né o famosão enfim então os caras acabam não fazendo mas a gente tem pratos nacionais sensacionais vou até dar alguns destaques aqui pra vocês a linha Orion os pratos X10 são muito muito bons muito legais todos eles todos são muito legais a linha MS da Orion também ambos são fabricados em bons o B10 a linha MS o som um pouco mais controlado um pouco menos agudo né prato um pouco mais articulado o X10 que já é mais pop mais rock tem um ride sensacional o Chico na Orion que é o X10 de 22 que é tipo o Megabel cara eu vou te falar tem gente que quer bater em mim quando eu falo mas é verdade pra mim não é verdade eu acho mais legal o Megabel esse da Orion de 22 do que o Zildia Megabel que agora é o AVG enfim brilhante e do que o Saban do Vinipol que ele usava aquele grandão eu prefiro o Orion por exemplo pra você ver como ouvido né pô já tive vários desses pratos na loja testando e tal pô e é um prato nacional de bronze B10 e sensacional a própria crash que você falou os crashes da linha rustic B10 lá cara são sensacionais aqueles crashes de 16 a 20 a linha Orbit agora com ride legal com chimbal legal enfim tem coisas nacionais muito legais viu Matheus tem coisas bem legais mesmo nacionais mas a gente tem um certo preconceito mas se você for lá testar e procurar cara tem prato nacional você escolher direitinho que eu não sei que razão que a galera gasta em prato tipo pô o pessoal vai ficar puto comigo né mas enfim eu não sei porque que o pessoal compra prato B8 de marca mais de marca famosa Paix, Zildia, Sabian Miner compra B8 B10 dessas marcas por exemplo e não compra o nacional o nacional tem muito mais som muito assim escolhendo os rustic B10 os Orbit os Orons que eu falei os pratos octagon mesmo os groove são muito legais os pratos groove do octagon enfim então prato nacional cara você tem prato nacional na minha opinião melhor do que prato importado econômico pra mim prato importado econômico é carta fora do baralho cara você compra só a grife só a etiqueta sacou? pra mim a real é essa daí e os nacionais cara custam até menos e dá um palmitinho de sonoridade validade então assim a gente tem coisas legais e custam ainda um preço justo um preço legal então a gente tem o Brasil no custo-benefício ainda resolve se a gente souber o que procurar né ir atrás de informações hoje em dia a gente tem internet tem Youtube tem o Batera Club aí que tem consultor pra te atender tem a gente tem eu tem meu e-mail enfim a gente tá aí pra atender pra tirar dúvidas de todo mundo a internet tá aí puta tanta gente falando fazendo conteúdo enfim dá pra ter coisa nacional de prato legal gastando pouco ainda né mas não vai ser os belintão tal as coisas mas enfim no custo-benefício o Brasil campeão sim então aqui ó Barroso Samir o Barrosão possui um Prato Zildjaka curto os sons graves deles queria saber sobre os BFC sobre os timbres e tal Prato K acho que a gente tem algumas coisas da BFC Dry Dark que tá lançada que tá lançada e tá aí no bateraclube.com.br também no deathcetsymbols.com.br a linha de Crash Samir a linha de Crash da aí ó esse é um prato meu esse é o Constantinople de 22 que eu mandei pro Chico que eu mandei dois rides pra ele Overhammer né eu mandei dois rides pro Chico um é a Anatolia que foi ele que finalizou um Jazz Collection e mandei esse outro e mandei esse Constantinople aí e o Chico tá fazendo um BFC que reúna os dois pra poder caber no nosso conceito lá então Chicão só pra responder pro nosso amigo Samir Barroso aqui os Crashs BFC Dry Dark que já estão no mercado lembra um pouco os K's os Splashs lembram os rides já são um pouco mais complexos já é um pouco mais K-Custom Special Dry os pratos um pouco mais mais complexo mesmo literalmente falando então já tem mais os Dry Dark da linha BFC que já estão lançados se você gosta dos seus K's dos K-Custom você vai gostar dos BFC Dry Dark e vai gostar mais dos próximos lançamentos também deixa eu só reiniciar aqui o nosso nosso ao vivo aqui no no nosso aqui bota aqui no nosso Instagram novamente galera deixa eu botar aqui dá a caída é porque uma hora ó Chicão uma hora a gente conversa hein cara nós vamos ficar nesse papo todo ainda aí a galera já tá de saco cheio caraca não a galera tá de saco cheio deixa eu voltar aqui no Instagram então ó o pessoal do YouTube tá em tempo real aqui direto pra gente o YouTube tá ó Ricardo Romão sim a Paest usa B8 nas linhas top sim a gente falou agora há pouco né depois ele vai poder ver o começo do vídeo vai pegar as informações completas aí vamos ver mais perguntas aqui da galera pô muita gente aqui bacana legal Vili Barreira Henrique Polak grande Henrique Polak gente boa ó o comentário do Henrique aí ó fala Ricardo Domeni manda muito conheci os pratos dele na feira de 2018 me impressionou o cara manja muito estou pra pegar um chibau novo com ele aí ó Henrique aproveita hoje pra pegar esse chibau já entra em contato com o Chico depois que hoje tem desconto especial aí desconto viral desconto viral é precisamos nos manter vivos faz parte o José é um pouco cedo mas os BFC terão uma nova série vai ter José a gente está desenvolvendo aqui a linha Versálico que é pra passear aí entre os castes entre os AX HHX prato um pouco mais brilhante um pouco mais vertente pra ser aquele prato que funciona pra todo mundo sem perder a característica lá o nosso conceito de prato inspirado em música brasileira na música finest brasileira então vai ter sim o pessoal aqui do Instagram caiu porque deu uma hora de vídeo a gente voltou no Instagram mas está direto no YouTube o vídeo tem as perguntas da galera vocês podem participar o pessoal que está indo pro Instagram se quiser ir pro YouTube vai lá que a transmissão está ó bonito no Facebook e no YouTube está bem legal a gente está respondendo a pergunta de vocês aqui dentro do possível tem muita pergunta muita gente aqui está muito legal obrigado pela presença de todos aqui já fazendo aquela curtida e vamos responder mais algumas coisas aqui pro pessoal certo Chico? Ricardo alguém pergunta um negócio aqui ó que eu não sei responder que que é que linha que é a SL da Zildo? SR? SL é de Silent? eu conheço a linha SR que foram alguns protótipos que eles fizeram SR talvez eu pode ter alguma dúvida aí do camarada mas que eu conheço a linha SR SR eu já vi de latão B8 B10 é meio que experimentos da Sable eles põem esse nome SR faz uns praticamente são limitada e tal mais ou menos foi aí beleza aqui o camarada aqui vamos ver galera aqui ó essa é interessante do Douglas Trigo salve Douglas Trigo o mercado migrou de vez para os pratos grandes graves e moles na tendência dos turcos Ricardo deixa eu cortar o seu minuto Instagram tá sem áudio tá? deixa eu ver aqui peraí vamos ver se volta Instagram voltou áudio galera ainda não? Instagram o meu Instagram tô dando muita gente no Instagram aqui talvez deixa eu ver mas não tem nada que corta som ou não no Instagram tá beleza aqui deixa eu dar uma olhada aqui se tem algum Bluetooth vamos ver nada tudo certo deixa eu entrar aqui será que veio pessoal o som foi aí não não deixa eu encerrar e voltar então Instagram aqui tá dando os pauzinhos deles e aqui no nosso querido YouTube o Facebook tá lindo lindo sensacionário vamos ver vamos ver vamos ver aqui de novo vamos lá quem sabe faz ao vivo galera um louco bicho mais do que nunca vamos ver será que vai foi áudio aí Chico no Instagram não? não sei deixa eu dar uma olhada vamos ver se vai chegar áudio no Instagram espero que sim senão a gente interrompe no Instagram e cai todo mundo aqui pro pra galera do YouTube e do Facebook que tá aqui com a gente bacana demais Chicão estamos com problemas para carregar vamos ver se voltar vai aqui vamos lá a galera do YouTube e a galera do Facebook o Douglas liga aqui para os pratos grandes graves e moles na tendência dos turcos eu eu venho eu venho venho correndo atrás disso é é uma tendência eu não sei eu não sei explicar o porquê das tendências mas é creio que se deve muito a necessidade de novos sons eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho a impressão e tenho um achômetro meu aqui que tudo vai voltar para ser 14 hi-hat 16 18 crash 20 ride sim não sei e até a galera do worship mesmo galera do worship os pratos grandes principalmente crashes e rides que eles acabaram sendo muito diferentes um ride um ride fino de de 22 ele pode ser ride pode ser crash obviamente enfim se ele é feito para ser ride e crash você pode crash nele se é feito para ser ride não é conselho crash porque ele pode quebrar mas é tem muita tem muita área para trabalhar ele é muito mole então ele vai abrir o wash vai abrir crash eu acho que essa pegada de mais o wash mais background de som assim é a pegada do momento entretanto tem bastante gente buscando sons alternativos stack está bastante em moda que é botar uma prata em cima do outro fazer um som de sei lá nada sei lá enfim eu vejo muito o pessoal mudou mesmo a galera que estava até pessoal que vinha de nossa pagos aqui a gente está só no youtube e no facebook deu pau no instagram instagram a galera que está no instagram e tal cola aqui no youtube no facebook está rolando chupeta ficou eu vejo a galera mudar tem gente aí que tocava de prato duro espesso agudo pra caramba e está tocando com os pratos moles que o Douglas falou a galera eu acho que isso é um pouco de conhecimento da galera pesquisando estudando buscando mais coisas eles acabam indo pô eu tinha que bater tão forte tocando um negócio tão duro eu posso ter um prato maior fino mais mole e eu consigo ele articula bem ele também vende então o cara toca diferente ele toca não que ele toca suave mas ele toca tirando o som e não alcando o som eu vejo uma tendência o pessoal do rock a parte de gente tocando com um pratão mole grande os caras que usavam prato pesado antes mas realmente o Douglas isso é uma tendência a Zildjant veio acordou pra isso a Paest também a Seiva eles todos isso também veio muito a advento dos pratos turcos as possibilidades o turco começou a customizar mais prato fazer prato diferente fazer prato grande e a galera começou a se ligar nisso então é uma tendência hoje em dia é uma necessidade tá aí os pratos de worship o pessoal fala crash de 22 de 20 coisa que o Ian Pace já usava lá no rock dele no hard rock mas a galera trouxe é legal é legal essa tendência eu gosto com pratos bacanas é eu acho que é uma tendência inevitável eu escuto o som do John Borra deu 8 deu 8 mas o Borra também teve época que tocava com os pratos 602 também não teve Chico já B20 no Borra sim na verdade ele tocava com o Giant Beat na verdade que é um níquel bronze também tem porque o níquel bronze ele favorece ele tem os agulhos também mas ele favorece bastante o grave então assim poxa é tudo é bem bem relativo na realidade né mas é eu acho que tudo tudo funciona um negócio grande explosivo com volumão uma coisa engraçada por exemplo falando um pouco de Zield agora a Zield por tradição no começo não fazia prato grande fazia prato de 13 e 16 polegados o ride de 18 no máximo é mesmo é verdade é uma questão acho que de tendência também não só o mercado e a acústica mas é enfim Chico Diego Zangado esse cara aqui é batera fera hein Diego Zangado é fera ele não é mole não o Diego Zangado ele pergunta aí se o falou né te dê um salve parabéns para os dois ouvindo a história do nome ele falou do Mustapha Diril e seria ele o mesmo artesão da Murat Diril Chico não é opa Mortano não o que vai lá é Diril vamos falar de Diril tem Murat Diril tem a fábrica da Diril tem a fábrica da Samsung Symbols e tem a fábrica da Mine cada um é um Diril eles todos são parentes mas eles não são donos da mesma fábrica interessante e esses turcos brigam pra caramba brigam pra caramba todo mundo brigando tudo mal nossa é uma loucura cara tem você estima quantas fábricas de prato turco hoje em dia poxa vida não sei mas o que 30 vamos falar algumas coisas aqui Abósforos que inclusive mudou de sede tem Abósforos tem a média tem a Abósforos mudou? mudou Anatólia eu fui lá na Bósforos a média Anatólia Bósforos Masterworks tem Murat Diril Diril Samsung a fábrica da Mine aí tem Estambul Golpe Agop Estambul Mermet tem a Ajan tem enfim tem um trocentas tem trocentas é quantas marcas quantas não me fala algumas marcas genéricas isso é polêmico hein marcas que você acha que são marcas vai lembrando enquanto o fórmula é Chico marcas genéricas marcas que você acha que é marca mas é feito por alguém lá olha aí Soltone Soltone é genérico Soltone é genérico a Soltone não tem uma fábrica fixa ela é feita basicamente pela média e pela Masterworks igual a nos Estados Unidos isso daí só pra lembrar a gente não tá denegrindo tá o cara que fala que o Prato Turco é ruim é porque ele é surdo tá já primeiro já se for a falar você pode não gostar desse esse não é pra mim mas você falar que isso é ruim você tem que se reavaliar enfim então o Prato Turco já qualquer turco que eu conheço Chico se não é bom é porque não é pra mim mas é bom e ponto final não conheço turco lixo eu não conheço ainda talvez tenha você conhece muito mais que eu você já foi pra lá 15 vezes eu não conheço mas eu não conheço o Prato Turco ruim então todos são bons talvez não sirva pra mim esse ou aquele mas é indiscutivelmente o que há né então mas os Prato que são mas não são fala aí Chico é por exemplo o Tony que a gente falou que é genérico eu sou Tony genérico aquela linha TRX 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 também é feita na fábrica da média é até uma porção porque os Turcos eles fazem negócio com todo mundo o Mustafa mesmo que tem o Mustafa de Rio que é o dono da Samsung ele faz umas três ou quatro marcas enfim e TRX TRX simbols é genérico ou tem fábrica própria a TRX ela é feita dentro da fábrica da Estambul Estambul Mermet então os turcos fazem também pratos OEM assim como tem na China na Turquia também tem o que como a gente falou não quer dizer que é ruim muito pelo contrário aí vai dar desenvolvimento ele reforça uma coisa reforça que assim não vai pela marca vai pelo som vai pelas características acústicas vai pela empresa que tá por trás vê o que os caras fazem de verdade entendeu ou se você curtir né Chico ou curtir uma marca escolhe nela o que o som te agrada e não só o que falam enfim não pensa só na marca escolhe primeira coisa o som sempre se tiver uma marca que você queira que você goste mais porque eu sou eu sou fresco né eu gosto de ver todos os pratos com a mesma marca lá escrito mas o som tem que me agradar porque se não agradar eu não deixo lá porque tem a marca então tem tem esse detalhe também sim ó é tem muita gente falando perguntando aqui de é ó Chico tem o Denis Arcanjo aqui ó que vem dar um bom depois tem o o Bruno o Bruno Schell tá falando uma coisa aqui também e o pessoal tá pedindo pra falar de prato chinês eu vou pescar o Bruno Schell aqui ele colocou no nosso colocou no nosso YouTube ou no tá no YouTube tá então vamos lá deixa eu pegar aqui ó Denis Arcanjo não acha o B20 mais agradável isso é muito relativo o Peixe 2002 tá aí pra mostrar a contagem ou seja o Denis Arcanjo não gosta tanto de B20 como ele gosta de B8 mas claro mais refinado certo isso é legal ó o Vinícius aqui o Rodrigues comentou ele tem um prato de latão N-Gate que é uma marca nacional que a gente não falou porque eu ainda não conheço pessoalmente ainda não tive essa oportunidade Onix é um prato de latão e o Vinícius Rodrigues falou que gosta pra caramba Chico Marcos Mafini como eu faço para comprar um prato do Domene www.domene symbols.com tem a loja online lá tá com o pau contato contato Chico aí por mídia social por e-mail por WhatsApp celular ele tá no Instagram do Domene Symbols quem vai te atender lá é o Matheus tá o embaixador da Domene Symbols Matheus Montanha Batera Montanha Batera endorse da Anatolia né Montanha quero uma série eu já mexi em prato com Montanha ó Montanha você tem que tocar com seus seus Anatolia você não tem nada de BFC você fica na sua senão você vai ser mandado embora dos dois Chico cadê a pergunta do Bruno Schell aqui cadê o Bruno Schell o fabricante do Redfoot tá aqui Bruno Schell o fabricante do Redfoot que tá aqui espionando nós o Bruno eu quero agradecer ele que ele arrumou pra gente as sacolinhas dos pratos BFC cada prato BFC vem com a sacolinha que ajuda a botar dentro da bag protege limpa então ó finest total ficou finest ó também tem os pratos do Bruno são um prato topíssimo também o Bruno Schell que faz os pratos Redfoot e o Schell também com o nome dele que ele capricha o cara é bom já testei vários na feira de 2018 e 2019 ó chupeta é processo de conformação é bom vou aproveitar também pra um gancho a gente vai falar de Zildian já e Seben a gente já zera esse trem todo aí quando você tem um prato eu vou pegar assim a gente vai começar a trabalhar num prato independente da marca e da líbia metálica de uma chapa eu já vou partir da chapa que o que tem antes é um monte de coisa antes não vai vir ao caso agora vou pegar a chapa de B20 a chapa de B20 que a gente chama de blank no caso do que eu começo a trabalhar aqui ele já tá com uma cúpula porque eu já defini a cúpula que ele vai ser você tem que dar a curvatura dele fazer um arco estrutural esses papos de nerds hein é, peraí peraí aguenta a mão papo de nerds papo de nerds pegar as traquitana dele aí o outro começa a falar de repuxo martelamento ó, seja breve senão o pessoal vai começar a dormir aí vocês dois se ligam aí pra conversar porque é muito técnico vai lá ó, seguinte ó você tem essa curvatura que é o que define o som do prato bom e você tem várias formas de fazer isso aqui primeira coisa que eu faço que o Bruno faz lá também martela ele tensiona o metal ou deforma o metal até ele ter a curvatura essa curvatura você tem uma borda que vibra você tensiona essa borda pra vibrar mais ou menos grave e agudo o resumo de resumo é isso isso aqui é o tensionamento pro martelamento ou você pode pegar uma chapa vou pegar já o B8 porque o B20 não funciona assim que é uma chapa lisa você bota ela num torno que é um quer ver que tem um um disco que fica rotacionando e tem o formato de um prato um disco de metal você bota essa chapa por cima então aqui tem um disco rodando eu vou botar a chapa por cima e vou pressionar ele começa a rodar e vou pressionar essa chapa contra essa forma e ele vai sair no formato da forma é super redundante isso mas é um é um processo que acontece na maioria das fábricas aqui no Brasil de B8 tá é Ziltin C vem fazer essa forma também parte não algum só da parte bacana e você tem o prato é outro processo é você tem uma chapa e você tem uma prensa que você tem uma forma negativa opa a forma aqui e você tem esse mesmo formato do prato na parte de cima ao contrário você bota a chapa aqui você aperta o botão ele desce e prensa é simples assim sai o prato pronto Ziltin C você tem esse arco estrutural que eu faço no martelo o pessoal faz na prensa e depois pega por exemplo o HH da C depois desse arco já pronto o prato já existente já com cúpula já com arco tudo certinho e faz o martelamento na parte de cima pra modificar levemente o som dele você tem um HH por exemplo ou você põe numa máquina que faz o martelamento pneumático guiada pro computador ou até mesmo manual e você pode modificar isso também são os processos de forma super rápida e super redundante tá isso pra dizer que os Sabian e Ziltin C-B-H-H-H-X e Ziltin eles são estampados né que é o esquema que você falou todos os pratos B-20 Ziltin e Ziltin são estampados todos até os mais martel mas existe martelamento ainda tem né porque não é propaganda enganosa então a C-B-H-X tem um martelamento a mão mas não é uma conformação a mão ah tá é só pra afinar filtrar o prato filtra ali no martelo você dá a característica do som por que que martela o prato pronto porque martela o prato porque assim ó você tem uma chapa reta não reta você tem uma chapa que não tá num formato adequado peraí só pra só pra completar por que que martela o prato estampado que você falou sim por que que martela o prato desse jeito que você falou que é o prato vamos pegar o prato estampado quando você martela o prato estampado você modifica você modifica a tensão da borda dele você modifica a forma que ele vibra tá primeiro tá você modifica a forma que o som se propaga no prato também você tem uma característica um pouco mais dark talvez um pouco mais dry bom é isso aí genérico não vamos aprofundar nisso não então você vai você meio que vai afinando o som do prato ali no martelo você vai imprimir nas características acústicas do prato quando você começa a martelar que a gente chama de martelamento inicial em B20 por exemplo você começa a ter a chapa reta que na verdade a outra reta tá tudo esbolegado você começa a martelar e você começa a comprimir cada martelamento que você faz cada martelada que você dá você comprime o metal você comprime o metal ele expande 360 pra todos os lados ele começa a empurrar a borda do prato e vai empurrando 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 chega uma hora que não tá mais reta tem tanta tensão naquela borda lá que ou ele vai abrir uma ruptura e vai fazer assim né na borda pra rachar ou ele vai entortar pra baixo porque ele precisa de mais área pra poder continuar existindo que é o que acontece na curvatura do prato isso aí é o arco estrutural que acaba definindo outras características do prato é por isso que você martela um prato muito bem e tem mais durabilidade um prato estampado ou um prato martelado desde o início o que que muda tem dura mais o prato que é estampado a durabilidade de um prato é uma coisa muito muito relativa ao uso a problemas de fabricação que isso normalmente tá ligado a processos de condição que ele ia ter uma sujeirinha ou alguma coisa que deu errado na têmpera que não foi bem feito que ele pode quebrar enfim né mas a durabilidade não tem nada a ver com martelada a mão não martelada a mão enfim de novo essa explicação que eu tô dando sobre as conformações e tudo é superficial demais 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 a gente pode fazer uma live depois pra falar só sobre parte técnica de construção de prato que vai muito também ai o Chico você também tem um trabalho aí de faz workshops palestras etc você vai nos lugares nas cidades nas lojas nas escolas é tem dois formatos tem um formato eu vou com a oficina inteira chego lá com a oficina torno o bigorna levo o blank e levo o prato pra fazer reparo também dá pra fazer reparo em prato que a gente fala sobre isso e eu explico todos os processos de fabricação falo mais de bronze falo e sim como é muito extenso a gente faz duas horas e meia uma hora e meia que tá falando aqui tem muita coisa pra falar ainda eu vou deixando as perguntas do público e guiando por onde eu vou e o que eu vou falando mas é a possibilidade são gigantescas do que dá pra fazer algum prato e eu vou nesse workshop explicando e tentando dar mais referências pras pessoas sobre acústica como escolher um prato como fazer pra ter mais durabilidade como limpar o prato como tocar o prato em si e te dando um background um pouco mais um alicerce um pouco melhor pra você ter um instrumento de qualidade tirar o melhor som dele e ter uma durabilidade maior você não encontra muita informação sobre isso Marco Rodrigues boa noite Chico e Ricardo fala dos pratos B8 chineses cara eu vou falar dos pratos B8 chineses é exatamente igual ao nacional é exatamente igual ao paste ah não mas a qualidade de som cara B8 e B10 chineses eu não peguei nada que me deu que dá pra brigar com os nacionais por exemplo não tem minha opinião vai de chinês vai nos pratos B20 seja Zeus seja Steg seja os pratos da Rodelius Bronze seja os pratos Sentente que a gente trouxe algumas amostras do Batera Clube são pratos em bronze B20 chinês que eu curti pra caramba me surpreendeu surpreendeu a gente produto chinês que nem parece chinês parece mais turco que chinês enfim mas os pratos B8 chinês você pode achar coisa legal talvez quem o Chico falou você vai conseguir testar vai ouvir vai curtir é isso que importa de forma geral o prato chinês mais no B20 chinês ou no nacional sim de modo geral o prato chinês ele tem uma cobertura super grande tem uma cúpula grande também ele é trash ele é mais sujão ele é mais picante assim tanto o B20 de forma geral o B20 B20 também é e não tem muito o que falar de prato chinês o prato chinês é legal também é bom tem som característico eles tem dois processos de fabricação bem distintos tem um processo que é parecido com o TUR que custa o preço de turco que é aí que o chinês se mata quando ele começa a encostar no preço do turco aí você já opa, peraí no meu ver o chinês legal ele briga ali pra ficar brigando meio com o nacional um pouquinho mais caro mas se encostar no turco aí você já opa, peraí vamos voltar pera lá um pouquinho vamos, né enfim sim então o chinês é outro processo também ele pega o lingote que é a bolachinha de metal em vez de ele passar no rolo o compressor que vai abrir uma chapa ele vai martelando 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 até ele virar a chapa isso também da característica do acústico no produto final mas de forma geral o prato chinês é prato legal também com certeza isso te agradou, né o Carlos Pereira tá super aqui envolvido nas perguntas aqui da galera vou botar uma dele aqui isso daí ele vai tratar o Carlão o Carlão ele falou que ele tá longe de lojas ele não consegue testar ele tem que ser baseado pelo YouTube de fato é, cara o YouTube acaba põe um fonezinho não fica fazendo igual muita gente aí que pega o celular e fica deixa eu ouvir aí tá com o pau nossa o som tá muito seco ó, não sei o que claro você tá ouvindo o celular com a caixinha de som tosca como é que você vai formar opinião ouvindo no celular então pega um fone de ouvido primeira coisa põe aí você já pode começar a ter razão pra reclamar, né Chico aí pô esse aqui não funcionou pra mim enfim então a gente tem hoje no YouTube teste prato claro que ao vivo sempre ao vivo mas você consegue ter referência que antigamente não tinha no YouTube você tem, cara você consegue e o nosso amigo Carlos aqui ó ele falou que ele curtiu mais os pratos gostou muito dos Anatólia que a gente tá falando de Anatólia ouviu muito só de Zilt já que ele gostou mais de alguns Zilt de Anatólia do que Zilt enfim isso é questão de gosto de ouvido não quer dizer que é melhor pra você foi e rolou melhor e o Carlos também nos comentários ele falou aqui ele falou que tem uma marca chinesa mas é metade do Anatólia é os pratos setente que eu falei agora que são chineses que tem são bons pratos são legais são bem feitos dá pra dá pra se encorajar de comprar de trazer e é um custo-benefício legal pra caramba é isso aí Chicão Luiz Miliciano opa Luiz Militano que susto hein Luiz caramba que susto rapaz toca o carrom e tem os eus custo a splash de 12 e um Planet Z de 10 você aconselharia um Team Crash toco com a mão e as vezes com baqueta ponta de feltro tem que ser um prato que responde eu aconselharia um Paper Team Crash pra você ter um resultado tanto com a mão quanto com a baqueta obviamente vai depender do volume que você quer do explosão que você vai querer eu acho que é eu não sei é muito mas não existe hoje em dia tem que ser o prato custom vai ter que ser o Domini ele vai lá pede um Paper Team da Domini e põe e compra e ele vai ter um Paper Team eu acho que se ele quiser um Crash mais encorpado que nem ele falou que é um Crash um pouquinho maior de 14 um Pratinho um pouquinho maior no máximo 15 eu acho pra tocar essa onda pra poder tocar com a mão e precisa ser nessa onda do Zeus que você tem que é um Splash extremamente fino você pega um Zeus Crash de 14 até um 16 se não achar funciona ele é bem fino você vai bater nele e ele vai vir um baita som e em termos gerais qualquer Team Crash em B20 vai funcionar se for um Paper Team que o Chico falou ainda é melhor mas você tem que buscar um Prato Custom ou alguns Aves enfim e outra coisa dependendo obviamente você compra um Prato ele vai ter um som aí que chegar na sua casa conforme ele vai envelhecendo o som dele vai mudando o som dele vai ficando mais agudo ele vai ficando mais duro porque eu tô falando de B20 porque a liga dele ela vai se cristalizando tem uma propriedade física do B20 que ele vai se cristalizando então vai mudando e outra coisa se você sempre toca no mesmo spot do Prato você vai ter lá se ele vai mudar também isso aí e normalmente eu vejo que o B20 muda mais né Chico sim o som o timbre né vai mudando tem bastante pergunta aqui do pessoal muito obrigado pessoal dá essa curtida esperta aí se inscreva no nosso canal se você não está inscrito se inscreva no Chico na Domine também e cara a conversa aqui Chicão a gente já chegando nos finalmentes aqui tem bastante comentário cara muito obrigado aí Fábio Azevedo Saulo Drums Eli Maciel José tem muita gente aqui Vida Maluca Vida Maluca tá o Márcio Wesley elogiando aqui o Chico e o e o Domine que são foda o Márcio Wesley querido rapaz é então você esteve envolvido em desenvolvimento dos pratos Red Food o pessoal está perguntando aqui se você estava lespeorando ou vocês trocam vocês trocam o WhatsApp eu converso com com o com o Bruno Shell converso depois a gente é camarada a gente troca ideia e pra mim é o Skel Bruno Skel pra mim Bruno Skel eu não sei como é que fala o nome ele prefere que fale Skel Skel tá bom Bruno Skel um coxique agora né eu falo falo com o Bruno a gente troca ideia e eu falei como eu falei não estamos competindo a gente está tudo indo no barco cara não tenho essa sabe tá tudo no mesmo barco afundando né Chico nossa senhora Jesus ai Jesus muito legal pessoal galera aqui show de bola gente quem chegou agora Skel Skel S-K-U-E com acento L dois L's esse aí pessoal quem chegou agora foi o vídeo do começo vocês vão ver bastante coisa bastante informação bastante conversa quero agradecer muito a presença de vocês aqui Chico quer dar o seu boa noite aí pra galera muito obrigado pra me agradecer agradecer a todo mundo tem muita gente aqui eu não estou conseguindo nem acompanhar as perguntas de tanta coisa que está acontecendo agradeço demais todo mundo a oportunidade do batera todo do Ricardo aí o Ricardo está na parceria vocês não sabem mas o Ricardo está na parceria comigo aqui há muito tempo aí sei lá há muito tempo a gente já faz protótipos faz tempo né Chico a chegada o que está começando agora foi ó chefe ah outra coisa falar de trato quebrado essas coisas todas eu vou fazer uma live pela Domene essa semana eu acho que na quinta-feira sobre o que é possível o que não é possível o que dá pra quebrar o que está quebrado o que quebrou o que é defeito de fabricação essas coisas todas então é fica ligado aí que nas mídias sociais vai ter ó provavelmente na Instagram da Domene vai ter aquelas caixinhas com perguntas a gente vai fazer fica ligado aí turma se inscreve no Domene aí pra você saber se o seu prato rachado o seu prato velho como é que é qual é o que que faz então beleza Chicão te agradeço cara obrigado pela conversa riquíssima aí pessoal muito obrigado por todos vocês estarem aí comentando enfim engajando o nosso trabalho obrigado escreva você quem ainda está inscrito inscreva-se na parafernalha do Chico todo aí Domene põe Domene que vão social tamo junto obrigado aí a gente vai fazer novos papos confinados aí vou chamar heróis da bateria os meus heróis da bateria já teve o João Barone tem que repetir com ele pra poder ficar gravado que não gravou então pô se mover nós vamos repetir com o Barone enfim então vou trazer outros heróis da bateria hoje a gente trouxe um herói do prato que é o Chico Domene o Pablo Picasso do Bronze no Brasil Chico obrigado aí valeu mesmo valeu Ricardo tudo de bom bons negócios bom trabalho pessoal que quer comprar prato Domene Domene symbols.com.br pfc symbols.com.br que são os pratos desenvolvidos conosco falamos dele aí durante o vídeo então volta aí o vídeo quem não conseguiu ver curta aí muito obrigado valeu Chicão parabéns parabéns pelo Jumão valeu rapaziada boa noite boa noite e aí e aí